Aqui oferecimento Santander Financiamentos e também WebMotors Pra você num lugar só, 3 mil ofertas, 65 lojas reunidas pra você trocar o seu carro Pesquisar um carro novo, sabia que aqui você faz o teste? Na maior pista de test drive do país, amplo estacionamento Olha aí, tem despachante, corretora de seguros, serviços automotivos Tem até karting door, traga as crianças Avenida dos Estados nº 8000 em Santo André, pra você comprar seu próximo carro Ó, eu vou te dar alguns exemplos de oportunidades que você encontra aqui, confira JF Padilha Automóveis, olha só esse exemplo É uma IX35 GLS 2.0 Flex O carro é completo, automático, 55 mil quilômetros 2017, 94 mil e 900 Tá aí seu carro, aqui na JF Padilha Pinho Automóveis tem um grande estoque Eu vou te dar um exemplo dessa Tucson GLS 2.0 Carro automático, 80 mil quilômetros O carro é completo, 2015 66 mil e 900 E tem muito mais no estoque, é Pinho Automóveis Na loja JR Motors, tem pra você Hyundai HB20S É o sedã, muito espaço de porta-malas, esse 1.6 Comfort Plus Automático completo, 30 mil quilômetros, ano 2018 73 mil e 900 A loja é JR Motors Na loja Autolink Multimarcas, olha aí o seu Tiggo 2 Active 1.5 Câmbio automático, top de linha, teto solar, couro, 13 mil quilômetros 2020, 82 mil e 900 Seu carro entra na troca, tá? Venha conversar com a equipe da Autolink Multimarcas Automaz Multimarcas, dá uma olhada Você escolhe ano, modelo, cor, tem vários modelos Esse é um Honda CR-V LX 2.0 Automático completo 2012, 79 mil e 900 E tem outras marcas aqui na Automaz Multimarcas Olha só a oferta da Blascar Multimarcas Vamos de Fiat.hlx 1.8 Carro manual completo 2009, 32 mil e 900 E muito mais do estoque Venha conferir aqui na Blascar Multimarcas A oferta da Nacional Veículos 1 Olha aí o Voyage 1.6 MSI Câmbio automático São seis marchas, completo 37 mil quilômetros Do ano 2019, 67 mil e 900 Venha ver o carro aqui na Nacional Veículos 1 E agora tem a oferta da Start Garage Dá uma olhada no Hyundai HB20 Respec 1.6 Versão Sport, automática, top de linha 60 mil quilômetros 2019 Por 69 mil e 900 Traga seu carro na troca na Start Garage Oferta da Vemar Automóveis Olha esse Honda City EX 1.5 Câmbio CVT, completo 14 mil quilômetros O carro é 2019, 91 mil e 900 Venha fechar negócio Traga seu carro na troca na Vemar Automóveis NASA Motors Olha só você viajando com a família Com muito espaço na Space Fox Essa é a versão com câmbio automático e trend Top de linha 2012 De 38,900 por 35,900 Aqui na NASA Motors Hora de Polerá Automóveis E vamos com uma raridade, hein? Esse Volkswagen Fox é a versão Rock'n'Rio Motor 1.6 O carro é completo 2014 com apenas 90 mil quilômetros 47 mil e 900 Olha você com uma raridade Aqui na Polerá Automóveis Venha passear no Auto Shopping Global Aqui você encontra milhares de ofertas Eu mostrei só alguns exemplos, tá? Tem muito mais esperando você Com taxas e condições imperdíveis Apoio Santander Financiamentos e Web Motors Você conferiu algumas ofertas Vou te dar uma dica, ó Acesse aí pra baixar o app do Auto Shopping Ou também o site Acesse autoshoppingglobal.com.br Avenida dos Estados, número 8000 em Santo André E pra informações, 4977-9000 Auto Shopping Global O mundo de carros pra você